Bora, bora, filhão, pra cima deles, isso aí, Dibra é ele, dá caneta, filhão, dá caneta, Dibra, vambora, 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 vambora. Nossa, você acha que vai ficar assim, né? Isso aí precisa aprender a não dar carrinho nos outros, já é? Trouxão. Foi mal, desculpa. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi aqui. Eu vi você pedindo desculpa, meu filho. Você por acaso esqueceu que você é filho de malado? Mas papai, ele tá armado. Armado de coerrola, meu filho. Já faz um troque nem aquele dia que eu te ensinei no baile, já toma um bonezinho malado, a corta-venta de bandido e a Juliette aí pra você. Agora já mostra pra ele como é que faz, hein, meu filho? Pode deixar, papai. Você tá achando que você pode sair dando carrinho nos outros, eu pego lá. Eu sou criada pra essa sete, você já toma esse bandão aqui, ó. Que orgulho de você, meu filho. Bate mais nele. Sai fora, seu, 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 seu.